Você quer comentar sobre o avistamento que você teve? Você falou que foi recente, não é? É, foi em finalzinho de 2019. Eu sempre volto do trabalho muito tarde, então toda vez... Eu já estava nessa linha de estudo de ufologia, extraterrestre e tal. Então, volto tarde, eu sempre ficava observando o céu. Toda vez, todo dia. Araras. Não, é o trecho do trabalho. Acho que era Araraquara que ele comentou. O que? É onde? Essa cidade qual que é? Araras. Araras, tá. É, mas eu trabalho fora, perto de Campinas. Tá, você tem que pegar a estrada todo dia. Isso, todo dia. E aí todo dia eu ficava olhando. Essa é a diferença, né? Às vezes o pessoal quer ver muito, mas ninguém quer ficar olhando o céu. Ou olha, dá uma espiada, ah, não tô... Tem nada hoje, deixa pra lá. Mas não é assim. Pelo menos comigo, quando eu ia em Campinas lá no... Como fala? No observatório. Ficava lá horas e horas pra ver alguma coisa. E aí quando todo mundo ia embora, que aparecia lá umas luzes assim, formatos assim, estranhos e movimentos que não existem no padrão da aviação. Então tem que ter muita observação, tem que olhar muito tempo e tal. É o que eu fazia no trajeto do trabalho, na volta. Olhava todo dia, todo dia, todo dia e tal. Até que chegou esse momento que eu olhei assim e falei, cara, acho que não é uma estrela esse negócio aí. Parece que tá movendo. E de fato movia, parece como se fosse um milímetro assim pra esquerda, assim. Falei, vou parar o carro. Parei o carro no acostamento, com segurança, tudo. Liguei o piscaleta. Aí eu já tava vendo já. Já tava soltando bolinha de luz, assim, fazendo umas coisas estranhas. Ah, é um óbvio, né? Não é outra coisa. Porque avião eu já conhecia, já conheço, né? Tudo tem um padrão, né? Avião, satélite. Tem uns padrãozinhos que a gente já sabe. E aí o negócio começou a soltar umas bolinhas. E eu comecei a tentar um contato telepático. Que isso daí também é possível. Você vê uma nave, você tenta um contato. Se for, ela vai ter uma comunicação. Tipo, ah, faz alguma coisa diferente. Aí pisca, sei lá. Se for, eles vão fazer. Que foi o que aconteceu comigo. Falei, ah, faz de novo, né? Esse esquema de luz aí. Só pra eu ter certeza. Desculpa desconfiar, mas já desconfiando, né? Me mostra que de fato não é um avião. Não é outra coisa. E é o que eu tô achando que é. E aí começou a soltar, tipo, uns negocinhos, assim, luzes. Até que no final ela parou. E saiu uma bolinha de luz, assim. Foi bem embaixo. E dessa bolinha saíram duas bolas de luz. É uma andando, correndo atrás da outra, assim. Como se fosse o Yin Yang, sabe? E foi até perto do chão. Eu só não fui até lá porque não tinha como. Eu tava na rodovia, teria que dar uma puta volta lá. E até eu chegar no local, acho que não daria tempo. E qual que é a distância que tava esse objeto de você? Ah, chutando aí, sei lá, uns 300, 400 metros. Ah, tava perto? Tava perto. Então você conseguia ter uma noção de tamanho, de volume, de volumetria. É. Do que que parecia ser o objeto? Parecia ser luz, uma bola de luz. E você viu qual o tamanho do que você viu, assim? Você viu uma bolinha pequena? Era uma bolinha pequena, assim. Onde ela tava e onde eu tava era uma bolinha pequena. E aí ela saia outras bolinhas de baixo? É. É, como se fosse uma ficou em cima a parada. A maior. É, a maior e soltou uma luzinha. E dessa daí saíram duas. E quanto tempo durou? Ah, acho que foi quase uma hora. Um espetáculo. Ah, como tem no pão? É. Se eu não tivesse, assim, num lugar tão ruim, eu teria ido lá onde praticamente desceu o negócio e ia ver. Aí acho que ia rolar alguma coisa. Uma interação maior. Mas não tinha como, eu teria que sair da rodovia, dar um puta rolê e acho que eu ia perder o espetáculo ali. Então eu escolhi ficar ali e ver todo o processo até ela praticamente sumir ali do meu campo de visão e eu gravei, que foi o primeiro vídeo do Instagram, é esse avistamento. Acho que vale até a pena de dar uma olhada aqui, então eu pedi pra galera dar uma acessada lá. Pode ver lá. Como que é mesmo? Fala seu Instagram aí. É, confederação, sim. Confederação intergaláctica. É, ponto intergaláctica. Vamos lá, então vamos dar uma olhada aqui, acessem aí também, confederação intergaláctica. Aqui, tá aqui. É o logo, o logo preto. Confederação ponto intergaláctica é o ícone, inclusive, da sua camiseta. Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro aço aqui. Primeirão. Tem muita foto de alienígena aqui. Vamos ver aqui o primeiro. Estamos andando aqui. Você filmou, né? Então você filmou praticamente tudo. Foi de noite, que horas era mais ou menos? Ah, era depois das oito já, é uma nove, nove e meia. Aqui eu não sei se pela iluminação vai dar pra ver exato, mas pra quem tá no escuro com a iluminação do celular bem alta, vê. Ah, tô vendo aqui. Os dois primeiros. A gente vai, assistam aí também junto. A gente só não põe por causa disso. Ah, a gente tá vendo uma bolinha. É verdade. Aí você deu um zoomzinho. É, com o celular é horrível, né? Pode botar o som aí, vamos ver, não vai dar nada esse som. Acho que nem tem som. Tem, tem som da rodovia. Ah, é verdade. E aí dá pra ver que não tem. É uma bolinha mesmo. Mas tinha muita gente passando também. Olha, sumiu mesmo, realmente, realmente. Viu que sumiu? É um vídeo interessante esse, hein? É. Sumiu mesmo. E por que Confederação Intergaláctica? Daí que você... Aí continua a história. É. Aqui só tá piscando, ó. É. Cara, bem interessante esse vídeo, hein? É, e fui eu que fiz. Então, tipo, assim... É seu mesmo. Caramba! Bem interessante mesmo, hein, velho? Ó. Tipo, ele tem uns movimentos meio bizarro. Olha... É aleatório. Ah, e aí ele tá soltando as tal bolinhas que você falou. Cara, isso aqui, assim, realmente, não me parece... Não parece nada, não lembra ninguém. Nada que a gente conhece. Parece uma estrela piscando, assim. É, estrela não pisca, não. É, mas desse jeito. Caramba! Foi o vídeo de OVNI mais... OVNI que a gente viu até agora. Caraca, velho! É intrigante mesmo, hein? Tá vendo aqui a bolinha? O movimento dela é... O movimento é... A trajetória que ela faz é bizarra, né? É inexplicável. Não poderia ser um drone... Do Insta até daria pra colocar na tela. Cara, não parece... Cara, muito rápido. Caramba! Impressionante esse vídeo, hein, velho? Então, e pra quem tá num local escuro... Caramba, mano! É, se aumentar a luz, vai ver a bolinha descendo e as luzes... Dá pra ver, eu vi. E a bolinha que desce... Ela parece que ela tá conectada mesmo no... Nessa bola maior, né? É, é um negócio bizarro. Cara, não tem como ser drone isso aqui. Não. Não, drone não tem essa movimentação estranha. Não tem. E... Realmente, é... Quem tá no chat aí, tá vendo junto com a gente... Por favor, assistam aí. Entrem lá no Instagram, então... Confederação Intergaláctica. É... É o primeiro... É os dois primeiros vídeos do canal. A gente tá assistindo aqui em tempo real. É. Eu e o Guru. É um... É um vídeo... Muito louco. Impressionante. Realmente. Realmente. Você tem o arquivo original desse vídeo aqui pra gente... Tem no celular, né? Cara, é bem impressionante mesmo. Acho que dá. Vídeo que não dá pra colocar na tela pra galera ver. Acho que esse dá. Não, é... Daria, mas a gente... Como a gente tá... É. O nosso operador hoje, ele tá começando hoje. Não, claro, claro. A gente teria que ter preparado isso aqui. Mas é muito impressionante. Talvez a gente... Aham. Talvez a gente reposte no nosso canal. A gente pode colocar no nosso Instagram esse vídeo? Lógico. Pra divulgar o teu... Vamos depois postar no... Cara... Paranormal.corp Bem lá. E tem outro do lado. Vê aí. Vamos ver. Gostei. É, o outro... Esse segundo é o mais... Que tem os movimentos mais... Esse tá piscando. Cara... Bem legal. É. Mas vamos seguir aqui que aí a galera pode ir vendo. Então entrem aí. É confederação.intergaláctica. É os dois primeiros vídeos do canal são... Os dois primeiros vídeos do Instagram. Os dois primeiros vídeos do Instagram. Exatamente. Seguiu lá. Mas talvez... E aí... ...